Mano, se você tá no Discord do Anime Fighters, essa tarde você se deparou com uma coisa muito estranha. O Daireb, que é um dos criadores aqui do jogo, esse daqui mesmo, ele basicamente postou um link de um jogo lá na aba de anúncios do jogo, do Anime Fighters no caso. E bom, lá tinha este jogo, que tipo assim, literalmente isso aqui é um outro jogo, sei lá se é um outro jogo, se é o Anime Fighters, enfim. Mas lançou isso daqui, aonde a gente não tem menu, não tem nada, não tem Game Pass, não tem absolutamente nada. Tem várias coisas aqui, tipo, tudo que tem, na verdade no mapa, né, mas não tem nada aqui. Se eu não me engano, o Anime Fighters, ele meio que ficou off desde o dia 20 e alguma coisinha, eu não vou saber a data ao certo. Mas por volta do dia 20 e alguma coisa, meio que ele fechou e sem motivo nenhum. Na verdade, eles postaram lá, postaram uma nota dizendo que foram por alguns motivos. Eu sei que não é nada confirmado, isso eu tô falando sobre minha opinião, mas eu teorizo que eles sofreram um... Tá, definitivamente não tem nada em volta do mapa. Mas, bem, o que eu tô querendo contar pra vocês, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que, mano, é o seguinte, é muito estranho um jogo que tá fazendo muito... Isso eu tô falando sobre, tipo assim, eu tô falando de mim, tá, rapaziada? Eu tô falando de mim aqui, tá? Morri. É... Eu tô falando isso falando por mim mesmo, tá? É... Basicamente é muito estranho um jogo que tava fazendo tanto sucesso, tipo assim, fazendo sucesso igual o Anime Fighters tava fazendo. Simplesmente fechar as suas portas e não abrir mais sem nenhum motivo. Até porque, pelo sucesso que tava fazendo, se fossem alguns bugs, eles não estariam fazendo a quantidade de atualização que eles estavam fazendo. Eles dariam uma segurada nessa quantidade de atualização e eles fariam outras coisas do jogo. Não tô dizendo que isso é uma coisa confirmada e tal, mas eu tô falando isso que é uma coisa que eu teorizo e é uma coisa que, tipo assim, talvez possa ser que faça sentido. Há um tempo atrás, a gente teve o caso do Shindolife, que tomou ban, né, que foi notificado com o copyright aí. E eles tiveram que mudar muita coisa, mudar o nome, mudar muitas, muitas, muitas coisas. E eles acabaram, né, que remodelaram o jogo, voltaram o jogo que era e, né, chegaram no que é o Shindol hoje. Então eu acredito que talvez eles possam ter tomado esse... essa notificação de direitos autorais, né? Eu acho que o jogo vai voltar tudo ao normal, até porque, tipo assim, simplesmente postaram um negócio lá. E pra remover direitos autorais, é uma história bem complicada, porque se eles infringiram alguma lei, alguma coisa, primeiramente eles têm que ter autorização do que eles estão colocando no jogo. E outra coisa, se eles receberam essa notificação, se eles receberam algo de direitos autorais, eles, basicamente, eles têm que remodelar o jogo inteiro. Depois, quando o jogo tá pronto, eles mandam pro pessoal e o pessoal faz a liberação, tá? Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, a gente tá aqui no primeiro mundo, que é na MAC. O mundo está totalmente igual. Só que a Bulma que tá aqui, ela tá sem rosto. Só que, mano, parece que a gente consegue falar com a Bulma. E deixa eu tentar falar com ela aqui agora e ver se rola alguma coisa. Eu acho que o parceiro tá falando com ela ali, ó. Mas, ó... Eita, pega. Gente, agora não é o momento. Aqui, ó. Hi. É... Tô falando com a Bulma. Ah... O... O... What is this place? Ah... É... Que eu look like na MAC, ok? Is it no MAC? Won't know. Tá, eu não sei em inglês. Ah... I know nothing. Ah... Nope. Tá, ela tá falando que não tem nada aqui. Beleza, vamos lá de novo. Ah... O que que aconteceu aqui? Vamos ver o que que ela fala pra gente. You wonder what... É... Could be? Ah... Eu não posso dar spoiler, mas tem uma surpresa. Conte-me. No. Ok, ok. Não quer me contar, não me conte. Tá bom. Vamos ver se eu consigo falar mais alguma coisa com ela. É... Contra... Ah... Tá, basicamente ela tá falando algumas coisas. I want... Ok. E outra coisa que a gente tá... Tipo assim, tem essa buma falando essas coisas. E... E tipo assim... Uma outra coisa que tá deixando a gente encucado. É que tem esse portal com essa data e hora. Na verdade, não é bem uma data. Eu tô gravando esse vídeo. São atualmente 5h51 da manhã. O que vai dizer que daqui 9 minutos vai completar mais uma hora. Então 6h. Se a gente for levar em consideração que o dia tem 24h. Então 48h. Mais 11h. A gente pode arrumar e ver que as 17h da tarde. Até porque, né? 11h mais 6h vai pra 17h. É isso mesmo? Isso. E 48h são 2 dias? Exatamente no dia. No dia 3. Domingo, às 17h da tarde. O jogo vai abrir. Ou o jogo vai atualizar. Anime Fighters vai voltar. É o que todo mundo acredita. Eu até tentei ficar o dia reunindo. Ver se eu encontrava algumas provas e tal. Conversei com algumas pessoas. Mas... Ninguém, tipo assim... Mano, sabe de muita coisa. Até porque não tá dizendo basicamente nada. Tem pessoas que estão tentando descobrir algum spoiler. Alguma coisa. No mapa escondido, né? Porque eles falam que não tem nada no mapa. Mas a curiosidade é algo que a gente não consegue segurar. Posso ser que tenha algo bem secreto aqui. Que vai nos contar alguma coisa. Ou pode ser que literalmente não tenha nada. Isso é algo que a gente ainda não sabe. O que nos resta é esperar. Ver o que vai acontecer. E... Mano, vamos ver qual vai ser o posicionamento do pessoal quando o jogo sair. Eu posso, obviamente, tentar trazer mais alguma coisa pra vocês. Caso saia. Caso eles divulguem. Mas eu acho muito difícil. Porque eles já falaram o que tinha pra falar ali no caso. Né? O Direb até postou uma foto de interrogação. Né? Porque o nome do jogo tá como interrogação. Né? É... E eles postaram um trailer. Tá, basicamente, pelo que eu vi ali desse trailer... Bom, eu acabei de ver um trailer que eles postaram lá no Discord deles. E eles, basicamente, tão hypando, né? A volta do Anime Fighters. Eu, tipo assim, eu não sei se antes teve alguma coisa do gênero. Mas, desde quando eu me conheço por gente. Desde quando eu comecei a postar vídeos de Roblox. Eu nunca vi um jogo que ganhou tamanho, tipo assim, hype. Tamanha a popularidade igual o Anime Fighters conseguiu. Eu até confesso pra vocês. Quando eu comecei a jogar Anime Fighters. Eu não dava muita bola pro jogo. Achei que seria um jogo que, talvez, logo, logo, o pessoal iria esquecer. Mas, pelo visto, não, né? Porque, conforme você vai conseguindo mais, você quer mais. Isso é meio engraçado. Mas, eles estão tentando hypar a volta. Vamos ver como é que vai ser a volta aí do Anime Fighters. Eu tô bem feliz. Quero que o jogo volte. Mas, algumas mudanças vão ter. Isso eu tenho plena certeza. Agora, se vai ter algum bust. Se vai ter algum evento. Eu acredito que vai ter sim. Mas, vamos ver, né? Até porque eu fiquei esses dias com o meu servidor desligado lá. Pagando pelo servidor. Eu não sei o que eles vão fazer. Eles podiam reibonsar, né? Alguma coisinha. Dar um mês de servidor de grátis aí pro pai, né? Porque, pô. Eu fiquei um tempão sem o servidor lá pra poder usar. Mas, isso também é o de menos. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver se eles vão soltar mais alguma coisa. Mais algum spoiler. Eles estão se segurando. Não sei como é que vão ser as coisas. O que nos resta é esperar. Qualquer novidade, eu mantenho vocês atualizados. Mas, família. É isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.